A próxima participante, a Cleusine de Paula veio de um hotel do filme Enrolados, da Disney. Você é tão frágil como você, ainda moldinha e muito nova. Sabe onde estamos nessa torre? Isso aí, pra você, você está em salva. Estes dias chegaria, eu já sabia, ver que o meu chá não satisfaz. Mas ainda não, confia coração, sua mãe sabe mais. Sua mãe sabe mais, ouça o que eu digo, é muito assustador. Sua mãe sabe mais, cheia de perigos, acredite, por favor. Homens do mal, gases engenegados, canivais e cobras, a praga, sim. Insetos enormes, dentes afiados, por e eu imploro, já estou assustada. Toda mamãe sabe, vem que eu te protejo, deixe de sonhar de mal. Pule o drama e vem com a mamãe, sua mãe sabe mais. Não se esqueça, como é que está, sua mãe sabe mais. Não se esqueça, como é que está, sua mãe sabe mais. Não se esqueça, como é que está, sua mãe sabe mais.